Olá, tudo bem? Para você que não me conhece ainda, meu nome é Carlos, atuo com fisioterapia respiratória na cidade de Curitiba. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o treinamento de força no paciente com DPOC. Treinamento de força para você que é o paciente ou familiar do paciente é nada mais e nada menos do que você levantar peso. Em muitos casos, o paciente com DPOC tem medo ou tem uma certa resistência a aderir a esse tipo de conduta. A terapia física, o exercício, na verdade, hoje é tido como uma forma de tratamento. E por que dessa dificuldade? Essa dificuldade vem pelo simples fato de quando você se submete ao exercício, a tendência é você passar por um período de falta de ar. Isso é uma coisa natural, não só com paciente com DPOC, mas qualquer pessoa que for submetida a um nível de exercício, ela vai passar por um período de queda, digamos assim, onde ela vai ter um pouco de falta de ar, mas logo na sequência ela tem essa recuperação. Qual que é o grande diferencial do treinamento de força? Ele vai buscar uma qualidade muscular maior, uma força muscular maior. A nossa perspectiva quando a gente submete um paciente com DPOC a esse tipo de tratamento é que com a contração muscular, principalmente do músculo respiratório, a gente consiga uma maior eficiência na respiração. O que é essa maior eficiência na respiração? É o maior volume de ar entrando no pulmão do paciente. E por mais paradoxal que pareça, principalmente para o paciente, é sim reconhecido, o exercício é sim reconhecido como uma das formas de tratar a falta de ar. Agora existem também inúmeras alternativas para a gente amenizar a falta de ar do paciente. Uma dessas alternativas que a gente tem é a elaboração do exercício bem prescrito. O que é esse exercício bem prescrito? A gente avaliar a intensidade do exercício junto com o paciente, graduar a escala de força desse paciente. Com isso a gente vai ter uma resposta maior no tratamento. Para uma eficiência maior no treinamento, é claro que a gente precisa, o paciente precisa de um profissional da área orientando ele. Mas no modo geral, caso você não tenha acesso a esse profissional, você pode ir fazendo pequenos exercícios de acordo com a sua escala de sensação de falta de ar, tá? A sua escala de sensação de falta de ar, o que que é que eu quis dizer? Você vai entendendo o que que é a ausência de falta de ar, uma falta de ar pequeno, uma falta de ar muito grande. Se for uma falta de ar que está te incomodando, cessa o exercício. Descansa e depois retoma o exercício. Tá certo? Se ficou alguma dúvida nesse vídeo, manda aí nos comentários que eu respondo vocês, tá certo? Então um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!